Uma boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus, nesse momento quem está falando é o Sérgio, Sérgio Maestro da Assembleia de Deus do Bairro Alaria, esse pequeno depoimento que eu vou falar agora diz respeito ao Vinim, cuja falta só vai ser mensurada durante alguns anos, porque falar da falta do Vinim, a gente está falando da falta da boa música, da falta sorriso fácil, da falta da alegria, o Vinim era um pai, ao mesmo tempo um exemplo de pessoa, um professor, alguém que passava uma vontade de fazer as coisas certas, um Vinim que muitas vezes envergonhava até quem estava na frente, porque ele já chegava antes do horário do ensaio começar e às vezes a gente chegava depois dele, então eu conheço o Vinim há mais de 30 anos e nesses 30 anos eu não consigo falar algo que seja depreciativo da pessoa dele, o Vinim para mim sempre foi um exemplo, ele e seu contrabaixo realmente fez com que a música fosse elevada a um status de qualidade, se falar de qualidade, se falar de contrabaixista na nossa região, o primeiro nome que vem à nossa mente é do Vinim. Então realmente essa perda eu ainda não consigo mensurar, o Vinim ele deixou um legado muito bom e como a gente tem essa esperança, um dia iremos nos encontrar no céu para louvarmos ao Senhor para todo sempre. E é isso, o fato do Vinim é muito difícil, porque realmente é uma pessoa que tudo que você via nele era feito com muito amor aquilo que ele fazia. Então é o meu pequeno depoimento e que Deus nos abençoe, abençoe a família, deixou filhos bem educados e pessoas também dedicadas à obra de Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de ser maestro do Vinim e que na verdade eu considerava ele, considero talvez um dos melhores músicos do meio evangélico, sempre me ajudou, sempre me apoiou e é um privilégio para mim ter como membro da orquestra da olaria uma pessoa que nunca deu trabalho para maestro nenhum. Nunca precisou ser chamada atenção, nem sequer correção naquilo que ele fazia ao tocar a partitura. Então é um músico muito bom e ele realmente merece esse tipo de homenagem. fez muita coisa, deixou muita coisa e o que a gente pode fazer é essa pequena homenagem. Um abraço e com Deus!